E aí, gente, eu quero subir aqui, cara. Eu também tô aqui em cima. Eu também. E a velha dele não voltou, eu tenho que deixar ela caí na água. Eu faço subir aqui, cara. Como? Que que é isso? Eu quero subir aqui em cima de mim, mano. Olha, que bizarro. Que foda. Você joga aqui e mata, cara. Vai, vai. Tem que fazer um vídeo. Gente, pedece aqui e faz um vídeo. Faz um vídeo, gente. Machado, cara. Mas que buceta, mano. Peguei uma conta de fuxa e pegar, então eu não queria perder ela. Ou ainda ficar mudo. Tá bom. Tudo que sabe. Que estranho, eu tô vendo uma coisa branca aqui embaixo da árvore. Mas né, gente. Que isso não seria. Que que é? É essa aí, meu. Daqui a pouco, meu problema não dá mesmo. É. Uuuuh! Uuuuh! Eu acho que ele é difícil, eu acho que ele ficou assustado. Não, ele não morre, sim. Ele não morre, ele não se preocupou. Ele não morre, ele volta. Espera que ele volta. Espera que ele volta. Uuuuh! Rai de barro! Rai de barro! Entende? Eu nem tô o único, não. Eu nem nem tô se apegado. Eu não tô o único hoje. Ah, tá. Ah, tá. Uhum. Boa. Você tá com todo o periódico outro aqui agora, assim. Que nem vai... Uhum. Hehehehehehe. E aí, rap? Acabou a bola, cara. Um atrás do outro. Que aí, gente? Basta um bote de fechinho, cara. Cara, agora descobri um jeito muito que eu já tenho, mano. Olha só. Fica um aqui. Nossa. Eu já achei uma bola aqui na aula. Isso. Ah, o que é isso? Skid na bola! Não, deixa eu p***a horrível. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Passou de tudo, cara. Vai na carca. Passou... Ah, caiu. Não, conseguiu. Ei negro, caiu, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Oh, my god! Holy shit! Tão tentando fazer algo. Peraí. XP! Como tá bonitinho! Minha dor. Conseguiu cair, né? mas nossa tem 2 em cima de mim tem 2 que também do Uouuuu Tureto no mundo Nice shot.